Daniel, meia do Bahia, você é torcedora do Bahia? Me desligou, chamada encerrada. Aqui é o Patrick, jogador do Bahia, tudo bem? Tudo bom, amigo. Tô ligando pra te dar uma notícia boa, você é sócio-torcedor, né? Tudo bem. Viviane, não desliga não, Viviane, é sério. É o Patrick, jogador do Bahia. Quem jogador do Bahia? Você não tá acreditando em mim, não, é? Você ganhou o sorteio com o jogo de domingo. Você não tá acreditando em mim, não? Eu tô te ligando pra te dar uma notícia boa, que você vai poder ir no estádio no domingo assistir o Bahia de perto. Isso é verdade mesmo, é? É verdade, cara, eu tava falando com o Juninho Capixaba, pô. Ah, tá bom, tá. Conheço o Daniel jogando. Então, sou eu que tô falando com você agora, muito prazer, beleza? Beleza, Daniel. Tranquilo. Tô te ligando aqui que eu descobri seu número, você me mandou uma mensagem lá uma vez no Instagram, lá me criticando. Aí eu queria marcar um encontro com você, pra gente conversar. Ah, então, veste, veste, eu sinto muito, mas... É brincadeira, tô te ligando que você foi sorteado pra domingo, poder assistir o jogo do Bahia lá no Pituaçu. Ah, beleza. É sério? É sério, pode acreditar, você foi uma das ganhadoras do sorteio, vai estar com a gente domingo, podendo dar um pouquinho de energia pra gente. Vai lá precisar a gente, valeu, conta com sua torcida, hein. Vai poder ir, ou eu posso pegar seu ingresso, vou levar minha mulher. Não, não. A sua esposa fica pra depois, tá quando a gente estiver na Libertadores. Aí ela viaja. Melhor ainda. Agora então tá tudo certo, então. Melhor ainda. Na Libertadores ela vai. O Bahia é muito grande, viu? Valeu, abraçando. Tá bom, amigo. Um abraço e felicidade. Valeu, bom jogo domingo pra gente. Valeu. Tchau.